Tá zoado, capoeira. É sério que cê vai ter. Como assim, Cotinho? Tá zoado, tá zoado, tá bom, bá. Tem que gostar. E esse tênis verde aí, véi? Eu sou Fem-li-s. Sai, 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 cuzão. Qual foi, cuzão? Vou ali no hospital agora, viu, mano? Ei, seu querido, vá tomar no seu cu. Caralho, deixaram meu carro só abróbora.